Música Peneteli Município Likiçá detém cidadão na entolo, nebe desconfia a tamakilatmano ilegal com unidade ronulo ressegida. Polícia Serviço e Investigação Criminal Nacional Hamutuco Polícia Município Likiçá prende cidadão ilegal com marca Sharp Tiger com unidade ronulo ressegida na motorizada rua e área município Likiçá. Polícia detém cidadão suspeito na entolo, nebe desconfia a tamakilatrefere com a fronteira Batugadê. A cara que informa o público que o Serviço e Investigação Criminal da secção RIR município Likiçá captura ema na entolo, os evidências mecanêsam tu e mãe, motor rua ou quilatmano ruanulo ressegida. Nebe ser a tamakilatmano ilegal dia 17 de julho de 2023, horas, tuco sanulo ressegida, liu menuto, ratul ressegida, calan. Equipa, patrulhamento, ramuto, e a área, maometa, laran, equipa, simu contato, roci, comandante, município, que é tak iha fatin caimeu, datulixane, os imembros si naenida, prende hela suspeito, lorisa san, contrabandu. Hansa oin, hau mencionona, é taksira na entolo, lorisa san, ilegal, hanesan kidatmano, nebe, homarca, sar, tagger. Suspeito na entolo, ho inisial, ZPM, ZMP, AAPM, ho, MIB, nebe, ser naen tolu, maka hatama, sasaan, ilegal, nebe, aguarda, investigação município dele, halou na processo, halou identifikação, o de, município de xan, halou na processo, identifikação, ho, de, submete, ba, processo, condenação, baia, ministero público. Dada, une polícia, halou na identificação, ba, suspeito, nebe, tolu, ho, de, submete, ba, ministero público. Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN.